Esse aqui é o Nintendo World Championship NES Edition, um jogo que foi relançado como uma sequência espiritual do NES Remix, mas ao mesmo tempo ele pega todo o espírito das competições antigas dos anos 90 da Nintendo, trazendo pra uma nova geração com modo online e, claro, muito jogo velho. Eu acredito que você pode ficar até interessado por esse jogo, mas tem prós e contras, e eu vou te falar se esse jogo é pra você ou não, pois ele é o tema de hoje. Então já dá um like e se inscreve aí. Tá, em pleno 2024, a Nintendo traz um novo lançamento de um jogo um pouco mais barato, custando 150 reais, geralmente é 300, né? E ela coloca um jogo que reúne vários, no caso 13 jogos antigos do primeiro Nintendo. Esse aqui é o Nintendo World Championship NES Edition. Esse jogo, ele é um caso muito à parte, porque ele não é o jogo pra se jogar os jogos originais. Ele é muito mais focado em competição e também conquistas. Se você quer jogar um Mario antigo, ou um Zelda, ou um Kirby Metroid, e realizar desafios, esse jogo é praticamente só isso. Focado em sistema de conquistas, desafios e tudo mais. Tem algumas adições, como competição online, desafios com speedrun contra o mundo inteiro, mas esse jogo, ele tem uma história muito mais profunda. Pra você entender se esse jogo vale ou não pra você, pra te dar um contexto e você entender o propósito dele, eu vou te explicar uma coisa. Lá nos Estados Unidos, anos 90, lá no comecinho mesmo, a Nintendo promovia algumas competições no país, onde vários jogadores se inscreviam e rolava torneios regionais e depois uma grande competição que pegava alguns jogos principais da Nintendo ou de parceiros dela, pra poder criar desafios de fazer maior pontuação em menos tempo, terminar um jogo da forma mais rápida possível. Tinha prêmios que variam entre prêmios em dinheiro e também tinha aqueles prêmios que eram umas míticas fitas douradas. Sim, existiram fitas douradas do Nintendinho, lá dessas competições da World Championship da Nintendo, que ficaram tão raras, mas tão raras, que encontrar ou ter uma dessas em mãos virou uma relíquia e os nintendistas gastariam muito dinheiro só pra ter elas em mãos. A questão é que essas competições, elas só duraram até o comecinho do Super Nintendo e depois acabaram. Aí o que a Nintendo fez? Em pleno 2024, ela anuncia um jogo que é inspirado nessas competições. E se você viu, sei lá, o filme do gênio do videogame, que o nome se chama The Wizard, no final eles competiam, por exemplo, pra ver quem era o melhor no Mario Bros. 3, cara. Que era um grande jogo propaganda, mas era esse tipo de competição. A ideia era pegar, no caso, nesse jogo, a Nintendo pega vários jogos antigos e relança dentro de um modo pra você ficar fazendo vários desafios e ele segue exatamente esse mesmo sentido. Você não tem coisas como jogar o jogo original, você não vai poder fazer isso. Você vai ter um Kirby, onde você vai fazer desafios de engolir e pegar poderes ou vencer um chefe do Mario Bros. super rápido ou pegar ou entrar numa dungeon rapidamente com o Link. Isso acaba variando o desafio entre cada um dos jogos e quanto mais desafios você faz, você vai progredindo pra fazer mais desafios mais difíceis. É mais ou menos assim que a Nintendo planejou com esse jogo. Se você conheceu a geração do Nintendo Wii U ou do 3DS, você deve se lembrar disso aqui. Esse aqui é o NES Remix. Esse jogo, ele era exatamente esse jogo do Nintendo World Championship. Só que mais limitado, porque aqui era só single player, mas você tinha esses mesmos jogos com vários desafios pra você competir e tentar bater alguns recordes, sempre sendo ranqueado e tudo mais. Isso era bem interessante na época porque era uma forma da Nintendo tipo de explorar mais os jogos antigos. Curioso que só ficou no Nintendinho e na época só pro Wii U. Ah, saudade do Wii U. E o 3DS? Essa versão, ela coloca algumas coisas online, como por exemplo, você jogar ele em multiplayer com outras pessoas. Se você é um cara dos games das antigas, você tem amigos retro gamer também, você vai ter uma sensação de competição com essa outra galera, porque esses jogos, por mais que sejam antigos e nostálgicos, a maioria não tinha função pra jogar, sabe, de dois ao mesmo tempo. Poxa, o Mario Bros. original, ele era assim. Era você jogar uma fase, aí o seu amigo jogava outra fase quando você morria. E era mais ou menos assim, alternando. Aqui não, você vai ter competições de realizar esses mesmos desafios ao mesmo tempo, o que deixa o jogo bem mais interessante. E se você quiser jogar online e enfrentar um desafio global, meio que a Nintendo colocou isso aqui também. E isso é feito em cima, cara, de 13 jogos antigos do primeiro Nintendo, o Nintendinho ou o NES, como você, sabe, quiser falar. Ó, o primeiro clássico aqui é o Mario Bros. original, que você já conhece, aquele que não consegue andar pra trás, pega cogumelo, pega flor de fogo e vai andando sempre. E é o clássico, é o Mario Bros. original. Tem o Lost Levels também, que no Japão era o Mario Bros. 2, mas ele é igualzinho o primeiro, só que muito mais difícil, feito pra jogar de um e você pode jogar sozinho, sendo o Luigi, que tem uma diferença que ele pula um pouquinho mais alto e desliza um pouquinho mais longe. Tem o Mario Bros. 2 americano, que é aquele que o Mario fica pegando rabanetes do chão e dá pra jogar com o Toad e a Princesa Peach. Esse aqui é meio nostálgico, mas ao mesmo tempo esquisito da Nintendo. Tem o melhor Mario 2D, que é o Super Mario Bros. 3, que pra mim ele é um dos melhores jogos 2D da Nintendo até hoje. O Mario Wonder pode ser incrível, mas, pô, esse aqui tem o Tanuki, o Hakun Mario, então pra mim é o melhor. E ele é famoso por criar aquele esquema de mapa pra ficar escolhendo fases entre o mundo. Também tem o primeiro Donkey Kong, que saiu dos arcades, que é aquele onde o Donkey Kong é o vilão, tá sequestrando a Pauline, que é uma mulher que o Mario tem que salvar. Nessa época, ele ainda era chamado de Jumpman e ele tinha que ficar pulando em cima de barris só pra poder chegar até o topo alcançando o Donkey Kong original. Aliás, dizem que esse jogo aqui quase falhou a Nintendo, né? Por causa de direito autoral em cima do King Kong. Mas deu tudo certo, no final das contas. Um outro clássico aqui, esse duvido que você conheça, se chama Balloon Fight. Ele aqui é um jogo que você fica controlando um moleque que sai voando com dois balões nas costas e o objetivo é derrubar os outros que estão voando ao mesmo tempo em um cenário que é bem imprevisível. E esse jogo é bem nostálgico pra mim porque ele era um dos poucos jogos antigos que dá pra jogar de dois. Também tem o Sidebike, que é um jogo de corrida lateral de moto da Nintendo que você fica se preocupando em aquecer o motor ou cair em cima de plataformas que sempre jogam rampas pro alto. Assim, ele é bastante obscuro, mas eu vejo a Nintendo tentando fazer coisas novas com ele. Teve o jogo pro Wii e também teve um relançamento pro 3D do 3DS. Também tem aqui o Ice Climbers, um raríssimo jogo que dá pra jogar de dois do Nintendinho, onde você controla dois irmãos que ficam subindo, quebrando blocos de gelo, tentando chegar no topo de um iceberg ou uma montanha congelada. Esse jogo aqui, ele é maravilhoso. Recomendo que você teste alguma vez na sua vida. Também tem o Kid Icarus, que pra muitas pessoas é um jogo meio esquisito, mas ele é um jogo de plataforma que, às vezes, pega uns elementos meio RPG, mais limitado, que você fica subindo, controlando um anjo que ataca com o seu arco e flecha, que no caso aqui é o Peach. E ele precisa enfrentar aqui a Grande Medusa. Esse jogo, ele é um dos mais subestimados entre a comunidade nintendista, porque ele é bastante desafiador, mas eu não vejo a galera pedindo tanto por um jogo novo dele. Também tem o Kirby Adventure, que é o primeiro do Nintendinho, mas ele aqui coloca o Kirby escolhendo fases e dentro de um hub de mundo. E aqui você também pode pegar vários poderes e copiar e usar contra outros inimigos. Uma fórmula que o Kirby é famoso hoje em dia, mas aqui não era tão comum. Também tem o primeiro Metroid, que esse jogo você com certeza se perdeu, porque não tinha mapa e tudo mais. E eu tenho certeza que você que jogou Metroid e não zerou, até hoje não sabe que a Samus era uma mulher de armadura. Mas tem gente que acha que é até um robô. Comenta aí se você zerou. E dois jogos amados. Tô falando aqui do primeiro Zelda e o Zelda 2. O primeiro a gente já conhece, é aquele esquema de visão isométrica, entrando numa caverna pra pegar uma espada e passando em oito dungeons, só pra poder salvar a Zelda no final, recuperando aqui a Triforce. E claro, também tem o Zelda 2, que ele é mais 2D, diferentão, mas ele tentou progredir muito os elementos de RPG dentro desse universo de Zelda, apesar de não ter brilhado tanto como o primeiro. Assim, esse jogo, cara, ele tem algumas limitações. Eu sei que tem uma galera que pode achar que vai poder jogar todos esses jogos dentro da coletânea. Entenda, é só pra fazer desafios, conquistas e nada mais. Você não vai jogar o jogo inteiro do Nintendinho. Eu imagino até o porquê a Nintendo seguiu esse caminho, tá? Provavelmente é por conta do Nintendo Switch Online. Se você quer jogar esse jogo aqui no online, você vai ter que assinar o serviço de assinatura da Nintendo. E quando você assina, você já recebe três emuladores, que é o emulador de Nintendinho, Super Nintendo e, claro, Game Boy Original. Lá você vai encontrar todos esses jogos, inclusive mais jogos dessa plataforma da primeira geração de Nintendo que provavelmente você não conhecia. Eu vejo uma galera muito nova que não tem ideia desses jogos que eu tô falando ou acham que já começou tudo no 3D. Então, isso aqui é uma chance de vocês conhecerem esses jogos que são nostálgicos, difíceis, curtos, mas que valem bastante a pena conhecer. Já que muitas das franquias que você vê hoje ou jogos novos lançados atualmente foram inspirados nisso aqui. Mas se você quiser saber sobre outros jogos da Nintendo, recomendo que clique no card que tá aparecendo aqui na tela, porque eu já falei sobre outros jogos dessa geração nintendista. Muito obrigado, valeu, fui! E até o próximo vídeo!